Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Adreísa, educadora de leitura da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá e dando continuidade às atividades do mês de setembro, mês em que estamos abordando o tema diferença e diversidade, eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já leram obras de autores indígenas? E antes de falarmos um pouco sobre os autores indígenas, é importante que a gente fale um pouco do contexto histórico. No século XVI havia no Brasil uma grande diversidade de povos indígenas e línguas diferentes. Eram mais de 900 povos e algo em torno de 1.100 línguas e dialetos. A população estimada chegou a variar entre 5 e 8 milhões de pessoas naquela época, mas muitos grupos ficaram pelo caminho, sem conseguir chegar ao século XXI, pois foram dizimados pela força da violência que foram submetidos e também em virtude de doenças trazidas pelos colonizadores. Alguns povos sobreviveram e muitos tiveram a sua cultura variada ao serem obrigados a se misturarem com a população. local. Atualmente os moradores mais antigos do Brasil se dividem em aproximadamente 305 povos no total, somando quase 1 milhão de pessoas, presentes em todos os estados brasileiros. São muitos povos, mas nós aprendemos a chamá-los pelo mesmo e único nome, índios, como se fossem todos iguais. Mas na verdade não são. Isso é um equívoco. cada povo tem um modo diferente de ser e de ver o mundo. E assim cada um deles possui o seu próprio nome. Povo Yanomami, Povo Munduruku, Povo Uapichana, Povo Cambeba, Povo Guarani, Povo Crenac, Povo Xavante, Povo Calapalo e muitos, muitos outros. E apesar da diversidade cultural muito pouco sabemos dos povos indígenas. Ainda aprendemos sobre eles de forma muito equivocada e seguimos reforçando estereótipos e preconceitos. Se faz necessário despertarmos o olhar sobre esta diversidade cultural, pois ao conhecer e reconhecer as tantas expressões culturais e artísticas desses diferentes povos, estaremos num novo caminho. Um caminho para estimularmos o respeito às diferenças. E para iniciarmos essa desconstrução de rótulos e falsos conhecimentos, uma boa forma é a leitura. Ler sobre povos indígenas, sob o viés deles mesmos, através deles mesmos, lendo obras de escritoras e escritores indígenas. Pois assim adentraremos a pluralidade indígena sem intervenções, pois eles falam deles mesmos, de seus povos, suas identidades, culturas, costumes, crenças e expressões artísticas. Este encontro de leitores é um convite. Um convite a conhecermos estes autores e nos permitirmos adentrar os tantos universos indígenas. Quando falamos de povos indígenas, falamos muito de preconceito, de extermínio, de invisibilização, mas também falamos muito de sabedoria, de ancestralidade, resistência, luta e poesia. No Brasil existem mais de 30 escritores indígenas de diferentes etnias. E neste encontro com vocês faço apenas um pequeno recorte abordando um pouco a vida e a obra de três deles. São escritores, artistas, pensadores indígenas que escolheram em comum as palavras para afirmar a sua identidade, a sua cultura e a sua ancestralidade. Cada um deles carrega no nome a sua etnia e em suas obras falam destes diferentes povos, contam sobre infância, cotidiano, cultura, conhecimentos, saberes, revelam preconceitos, procuram desconstruir estereótipos e dão visibilidade para estes povos. Como diz Daniel Munduruku no livro Mundo Curando 2, sobre vivências, piolhos e afetos, as palavras já estão soando há tempo suficiente para serem reconhecidas como um desejo coletivo de mudar a incompreensão sobre as populações indígenas brasileiras. E vamos começar falando sobre Márcia Huayna Cambeba. Ela é pertencente ao povo Cambeba no Amazonas, Alto Solimões. Nascida e criada na aldeia Belém dos Solimões do povo Tikuna até aproximadamente os oito anos de idade. É mestra em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas, escritora, poeta, compositora, fotógrafa, ativista. Faz palestra sobre a importância da cultura dos povos indígenas. Ela recita e escreve poemas indígenas e estuda o seu próprio povo. Desenvolve também um trabalho autoral litero-musical, onde mistura fotografia e busca informar numa luta descolonizadora, chamando para um pensar crítico-reflexivo sobre os povos indígenas. Márcia Cambeba faz parte da Academia Formiguense de Letras. Recebeu em 2018 a comenda Paulo Frota de Direitos Humanos pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará. O primeiro livro, publicado em 2013, chama-se Aikakiritama, Eu Moro na Cidade, contendo poesias baseadas na dissertação de mestrado defendida por ela em 2012 sobre o seu povo Cambeba. O segundo livro da autora se chama O Lugar do Saber e ela também tem participação em algumas antologias. Em suas poesias, ela retrata a identidade, vivência e memórias dos povos indígenas, abordando questões destes povos na sociedade, questões do desmatamento, preservação da Amazônia, retratando a questão política dos direitos indígenas. Como ela mesma diz, minhas poesias são também um grito de socorro pelas nossas aldeias, território e natureza. Tudo isso pede socorro num tempo em que lutamos pela sobrevivência e temos nossa cultura, vida e território ameaçados. E aproveito para citar um trecho do poema Mãe Natureza, do livro O Lugar do Saber. E o que será do amanhã? Alguém já se perguntou? Natureza e homem uma relação de união, mas esse elo se quebrou. E o indígena se pergunta, sem mata, água, terra, para onde eu vou? Se até meu solo sagrado o progresso tomou? É preciso prestar atenção e vestir a camisa da conservação para não beber e comer com sabor de poluição. É possível acessar o livro O Lugar do Saber no site da editora www.casaleiria.com.br E agora seguimos o nosso encontro, falando de Cristino Wapchana. Indígena do povo Wapchana, nasceu em Boa Vista, estado de Roraima. É músico, compositor, cineasta, escritor, contador de histórias, pesquisador e palestrante sobre temas indígenas. É escritor dos livros A Boca da Noite, A Onça e o Fogo, Sapatos Trocados, O Cão e o Curumim, Seu Si, A Mãe do Pranto, A Cor do Dinheiro da Vovó, entre outros. Atuou como coordenador do núcleo de escritores e artistas indígenas. Ele é autor e compositor premiado. Venceu o concurso nacional Tamoios de Literatura Indígena. Foi indicado ao prêmio da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República Pelos trabalhos relevantes em prol da cultura indígena brasileira. Recebeu o prêmio Litera Tudo Monteiro Lobato. Foi terceiro colocado no prêmio Jabuti com o livro A Boca da Noite. Recebeu também Estrela de Prata do prêmio Peter Pan, na Suécia, entre outros. Cristino adora escrever e falar das ricas culturas indígenas e do quanto são importantes desde a formação do Brasil. Ele também adora contar histórias e acredita que quando as histórias viram livros, elas andam soltas pelo mundo. Ele dá vida a personagens que vivem na fauna e na flora amazônica em suas obras, apresentando ao jovem leitor temas sobre a diversidade da cultura indígena. E aproveito para indicar o livro A Boca da Noite. O que será que acontece quando o sol mergulha no rio? Será que ele toma banho antes de dormir? E depois disso? Será que ele passa a noite dormindo dentro do próprio rio? Essas são algumas perguntas que levam os irmãos Dum e Kupai a subirem à Laje do Trovão, o lugar mais perigoso da aldeia. O curioso e inventivo Kupai protagonista dessa história conta um pouco da infância, da família, do cotidiano e da criatividade do povo apitiana. Uma história fascinante, cheia de aventuras e surpresas. O livro conta ainda com a participação da ilustradora Graça Lima, que consegue realçar ainda mais a beleza dessa história com seus traços e pinturas. E para finalizar o encontro, falarei um pouco agora sobre Daniel Munduruku. Daniel é um escritor, professor paraense, diretor-presidente do Instituto UCA, a Casa dos Saberes Ancestrais, pertencente ao povo indígena Munduruku. Mora atualmente em Lorena, no estado de São Paulo, onde optou por dar continuidade a seus estudos e ingressar na vida profissional. É graduado em Filosofia, História e Psicologia. Tem mestrado em Antropologia Social pela USP, doutorado em Educação também pela USP e pós-doutorado em Literatura pela Universidade Federal de São Carlos. Ativista engajado no movimento indígena brasileiro, também é membro fundador da Academia de Letras de Lorena. Autor de mais de 50 livros publicados por diversas editoras no Brasil e no exterior, a maioria classificados como literatura infanto-juvenil e paradidáticos. Já recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua obra literária, como o Prêmio Jabuti, Prêmio da Academia Brasileira de Letras, entre outros. Muitos de seus livros receberam selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E são vários os livros do autor, como eu mencionei. Mas, como indicação, deixo aqui o meu favorito. Meu avô Apolinário, um mergulho no rio da minha memória. Ele é o quarto livro escrito pelo autor e conta a história de parte de sua vida e do encontro e relação com o avô que realmente se chamava Apolinário. O avô era um sábio conhecedor dos saberes da floresta. Era ele quem curava o corpo e a alma de todos na aldeia. Quem anunciava acontecimentos vindouros e quem fazia as previsões do tempo. O avô teve um papel muito importante na trajetória de Daniel Munduruku, pois foi ele que despertou no autor o orgulho de pertencimento a um povo e identidade ancestral. No livro, o autor fala do encontro entre os dois, desta relação dos dois, de sua trajetória e da descoberta de suas raízes indígenas através dos ensinamentos do avô. É um livro muito bonito, que fala sobre afeto, que fala sobre ancestralidade, identidade e pertencimento. Bom, pessoal, e este foi o nosso encontro com autores indígenas. Espero que vocês tenham gostado deste convite para conhecerem mais sobre a cultura, sobre a literatura dos povos indígenas. E antes de finalizar, gostaria apenas de deixar os contatos, caso vocês queiram entrar em contato com estes autores, ou caso queiram saber mais conteúdos, acessar mais informações sobre eles. sobre Márcia Cambeba, ela tem uma página no Facebook, basta procurar como Márcia Cambeba, tudo junto. E para entrar em contato com Cristina Wapitiana, inclusive adquirir livros deste autor, o e-mail dele é cristinawapitiana.com E Daniel Munduruku possui um blog e também um canal no YouTube. O blog é danielmunduruku.blogspot.com E o YouTube, o canal do YouTube, basta colocar na busca de Munduruku. E no acervo da Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá, é possível emprestar e também consultar alguns livros de autoria indígena. Mas enquanto a biblioteca não abre, a minha sugestão é que vocês conheçam a Livraria Maracá. A Livraria Maracá é a primeira livraria especializada em literatura indígena do Brasil. Por lá é possível consultar o catálogo com autoras e autores indígenas de diferentes povos e regiões do país que compartilham seus conhecimentos, tradições e histórias através da escrita. Bom, por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.